Você colore o seu cabelo? Você usa tonalizante ou coloração no seu cabelo? Então você precisa assistir esse vídeo até o final, pois eu vou dar dicas muito especiais para você fazer antes, bem antes, durante e depois da coloração ou do tonalizante para você ter um cabelo muito mais bonito e com resultados mais duráveis. Olá, eu sou a Pretinha aqui do canal da Pretinha. Prazer muito grande ter você aqui comigo. Desde já, deixa o seu like se você gostar do vídeo, se você gosta do conteúdo, se inscreva no canal. E agora também nós temos uma nova opção aqui no canal da Pretinha para você que é muito grato, que é muito grata a tudo que eu ensino aqui no canal. Se você não conhece ainda, clica embaixo do nome aqui, canal da Pretinha, e conheça o conteúdo que eu trago. E pra você que já me acompanha há bastante tempo, você sabe que agora aqui abaixo do vídeo tem um coraçãozinho escrito valeu. E você clica em cima dessa palavrinha valeu e você pode então contribuir com o canal todos os meses ou quando você achar que você deve fazer isso, isso vai do seu coração. E desde já eu agradeço muito, gratidão. Quando você pensa em colorir o seu cabelo, você já deve pensar o seguinte, eu devo preparar o meu cabelo para receber uma química. Porque quando nós usamos uma coloração permanente, nós usamos com hidróxido de amônio e isso faz uma dilatação no fio, incha, na verdade o fio, para poder colocar lá dentro o tom que você está usando. Isso desestrutura bastante a fibra capilar. Então nós temos que preparar o cabelo antes para irmos com o cabelo então já hidratado. Para isso então nós vamos fazer ou um cronograma capilar antes de fazer uma coloração ou fazer a sua linha de tratamento como você está acostumado, como você gosta. Mas sempre prepare o cabelo antes de colorir. E também o que nós devemos fazer antes é nunca colorirmos ou tonalizarmos um cabelo com produtos. Qualquer produto finalizador ou que o cabelo esteja mal enxaguado. Tem pessoas, eu já conheci, já atendi pessoas, que gostam de deixar no seu cabelo um creme condicionador. Várias clientes e clientes com instrução. Elas diziam, ah, eu gosto de deixar com o condicionador, eu acho que o meu cabelo fica mais bonito com o condicionador. Não se deve. Existem produtos específicos para você deixar no seu cabelo pós lavagem. São aqueles produtos sem enxágue, living. Mas eles também não podem estar no seu cabelo antes de colorir o cabelo. No dia que você for colorir, lembre-se que você tem que estar com o cabelo limpo. Com o couro cabeludo não precisa ser limpo. O couro cabeludo pode estar sujo, mas o fio de cabelo tem que estar limpo. Limpo, que eu me refiro, é sem resíduos de outros produtos, tá gente? Não que ele tenha que estar obrigatoriamente limpo. Ele tem que estar livre de qualquer coisa que impeça a ação da coloração. Para poder, então, você colorir devidamente esse cabelo. Quando nós compramos uma coloração, vem escrito nela o quê? Coloração creme, certo? Quando vem escrito assim, é sinal que essa coloração tem uma emulsificação, ela tem uma cremosidade. Isso dá maior durabilidade na cor, dá maior tratamento ao fio. E também, essa cremosidade da coloração, que também tem no tonalizante, isso já lava o seu fio, isso já lava o seu couro cabeludo, na verdade, né? Então, essa é mais uma dica. No dia que você colorir a sua raiz, nem que seja só a raiz, você não precisa usar shampoo. Eu sei que muita gente aí torceu o nariz agora para mim, porque acha que não. Aí, o meu cabelo, não. O meu cabelo tem que ser lavado com shampoo no dia da coloração. Senão fica coçando, fica muito pesado. Não, gente, olha só. O processo, ele deve ser bem feitinho para dar certo, tá? Não é verdade que você tem que estar com o couro cabeludo sujo para lavar. O que acontece é que se você estiver com o couro cabeludo oleoso, essa oleosidade vai te proteger de possíveis agressões. Muitas vezes você coçou lá o couro cabeludo, está meio machucadinho. Então, essa oleosidade vai te proteger de toda e qualquer coceira ou agressão, enfim, da química no seu couro cabeludo. Então, o couro cabeludo pode estar limpo. Só não precisa estar molhado, tá? Para você fazer a coloração. Quando eu explico aqui que você pode passar o tonalizante com o cabelo molhado, lava o cabelo antes, passa uma toalha, deixa o cabelo úmido, depois faça a aplicação do tonalizante, é uma coisa. É o tonalizante que você está passando na extensão do fio. Agora, quando você está fazendo uma coloração, a coloração permanente, ela é para clarear o cabelo, então você não deve lavar o cabelo ou estar com o cabelo molhado, tá? Você tem que estar com o cabelo seco, mas o couro cabeludo pode estar limpo sim. Então, no dia que você faz a coloração, você não precisa usar shampoo. Essa cremosidade da coloração já faz a limpeza 100% do teu couro cabeludo. Você precisa usar as pontas dos dedos, não as unhas, e fazer então uma massagem, toda uma massagenzinha lá capilar no seu cabelo. Isso vai retirar os resíduos da coloração. Quanto à oleosidade, que tinha ou não no seu couro cabeludo, já saiu na hora que você aplicou a coloração, que age como um imã, puxa, tá? Puxa para ele, então isso aí vai sair na hora, a oleosidade. Quanto aos resíduos da coloração, daí então você vai retirar fazendo essa massagem e enxaguando muito bem depois. Quanto ao fio, ele vai ser lavado só pelo fato de a coloração passar por ele. Já vai passar e retirando toda e qualquer sujeira. Aí depois, você precisa usar um condicionador. E o condicionador você pode usar sim, desde a raiz, nesse momento aí principalmente. Você vai trazer ali a acidificação do condicionador, você pode passar desde a raiz e novamente fazer aquela massagem bem gostosa ali, retirando todo o restante de resíduos que tiver da coloração e enxágua muito bem. Aí pode fazer uma hidratação, um tratamento, uma escova que você quiser fazer depois da coloração. Olha só, hoje eu lavei o meu cabelo, por exemplo, só com creme, só com condicionador. Eu não usei shampoo no meu cabelo. Olha o brilho. Isso que eu nem arrumei ele muito, né? Eu só dei uma secadinha com a raquete, assim, ligeirinho, então ele não tá assim bem alinhado, aquela coisa toda. Mas fica muito gostoso e com muito brilho também. Então, pelo menos uma vez por semana eu uso essa técnica da coaxe, que eu já falei aqui, inclusive, no meu canal. E eu super aconselho você a fazer também. Só que tem que ser condicionadores específicos para a técnica coaxe, tá bom? Não pode ser qualquer um aí. Você tem que ir lá falar com a moça da loja e pedir os condicionadores específicos para se fazer o coaxe. Aí você pode lavar o seu cabelo tranquilamente aí, pelo menos uma vez por semana, só com condicionador. Mas não esqueça de enxaguar mil vezes essa pele do seu cabelo, tá? O couro cabeludo tem que ficar muito bem enxaguado. Porque é claro que vai ficar coçando e vai formar, então, aquelas caspinhas, aquelas coisinhas lá que ficam, esfarelinho, né? No couro cabeludo. O segredo do cabelo bonito, do cabelo brilhoso, é o enxágue. Muito bem enxaguado e tratado. Então, olha, você vai ter um cabelo maravilhoso. E o depois é hidratar. É sempre manter ele hidratado para que a durabilidade da cor seja mais extensa. E lembrando, mais uma coisa que eu esqueci de falar durante o vídeo. Eu tenho um vídeo aqui falando só sobre os shampoos e os produtos que você deve evitar no seu cabelo. Que eu vou deixar aqui o link. Tudo de bom pra você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto